Maria Clara Olímpio, de apenas 17 anos, morreu após colidir com este porte, nesta avenida próximo à cidade de Parnaíba. Devido ao impacto, a moto em que Clara estava ficou toda retorcida. O capacete de Clara partiu ao meio. Clara e a mãe tinham passado a noite trabalhando em uma festa aqui bem próximo, vendendo churros. Logo que o dia amanheceu, as duas seguiam para casa. Quando chegou exatamente neste local, um cachorro saía desta viela, tentando atravessar a avenida. Momento em que mãe e filha iam passando. A mãe de Clara tentou se defender do cachorro, mas não conseguiu. Perdeu o controle da moto e colidiu com este porte. Aqui ainda há marcas do pneu da moto no momento do impacto. Há marcas também do local em que Clara bateu com a cabeça. As duas caíram aqui, neste espaço. A mãe de Clara foi socorrida para o hospital, já a jovem de apenas 17 anos. Não teve a mesma sorte. Tudo indico que foi perda de controle. Infelizmente, ela encontrou um porte. Foi choque frontal. Clara era bastante conhecida na cidade. A jovem integrava um grupo folclórico. Pretendia terminar os estudos e se formar para ajudar a mãe. Mas o sonho de Clara foi interrompido. A mãe de Clara, Francisca de Fátima Olímpio da Silva, não acompanhou o velório da filha. Fátima, uma das vítimas do acidente, continua internada em estado grave no hospital. Fátima, uma das vítimas do acidente, continua em estado grave no hospital. Fátima, uma das vítimas do acidente.